Ah, você está voltando. É, esse problema não é só entre nós três. Enfim, por que não nos encontramos no esconderijo? Aham, parece ótimo. Ok, me avisa quando quiser ir que eu irei falar com o Yusuke. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Eu acabei de acordar e a ironia é tão alta que nós iremos dormir agora. Mas enfim, a minha voz parece estar um pouco estranha. Porém, nós iremos hoje, nesse episódio, enviar o calling card para o Mother Up. Eu não sei se vocês puderam perceber, mas houve uma ligeira mudança na qualidade dos meus vídeos. Pelo menos em imagem. Continuamos com 720p. Eu irei manter em 1080 apenas em boss fights. Porque é um vídeo especial. Mas... Eu melhorei um pouco a qualidade dos vídeos em 720p. Então... É, está um pouquinho menos embaçado. Já deveria estar assim. Mas enfim... Agora nós vamos para o esconderijo. Que, ironicamente, fica em um lugar público. Mas são os fetotifes, isso não importa. Bem, então... Nós podemos derrotá-lo, certo? O Madarami será um homem mudado. Não há como reverter isso, então... Você tem certeza do que quer continuar? Você está cansado em mim. Eu pensei bastante nisso. E eu não consigo imaginar um futuro onde esse homem não pague pelos seus feitos. Ele destruiu não apenas no mundo da arte, mas incontáveis talentos. Então estou humildemente pedindo a sua ajuda. Não pode deixar, Yusuke. Você não precisa se preocupar com isso. Nós vamos derrotar o Madarami. Eu sinto muito pedir isso para vocês. Não se preocupe. Nós só queríamos dizer que... Nós nos importamos com como você se sente, Yusuke. Mas se você já está determinado a fazer isso, não tem mais o que dizermos. Se me lembro bem, o próximo passo é enviar o calling card, correto? Mas que movimento interessante. Não é para parecer legal. O calling card é o que ativa a mudança em sua cognição. Uma mudança de cognição? Isso me lembra. Vocês passaram por coisas do tipo no passado. Ah, você deve estar se referindo a quando forçamos a nossa entrada no portão do pátio. Hum... Posso dar uma palavra? Não. É? Não. Eu não sei. Pelo menos, tudo o que eu sei é que existia antes do incidente do Madarami. Mas isso é tudo. Pelo menos, tudo o que eu sei é que existia antes do incidente do Madarami. Renteiro. Droga, ele me pegou de jeito com essa pergunta. É bem difícil de imaginar que existe o mundo inteiro que nós não fazemos a menor ideia do que se trata. Isso já passou pela sua cabeça, Jack? Sinceramente, não. Não fique tão ansioso. Você nem sequer sabe sobre a cidade que você mora, afinal de contas. Uou. Isso foi salto. Tudo que importa é que sabemos usar esse mundo e também sabemos como ir para ele. Você não acha que uma mudança de cruzação seria mais importante? Muito bem, eles são estacionais de mãos. Espere! Se eu me lembro bem, temos informações sobre o nosso alvo. Vamos checar antes de irmos para o Mementos. Certo. Seria hora e meeting? Temos que lhes pagar. Ah... Não, ela tá falando do Madarami, né? Não, não. Não, não. Não, não. É, eles tão falando do Madarami, não. Ahn... Como eu estava dizendo... Eu preciso upar um level para termos um Persona específico para a luta contra o Madarami. Não tem como vencermos essa luta sem esse Persona. Então, nós vamos para o Mementos, certo? Bem, temos novas informações sobre o nosso alvo no Mementos hoje. Espere! Nosso alvo da vez é um garoto covarde que faz atrocidades obrigando outros a fazerem bullying. Ele é o que está por trás da casa do Takanashi, aquele que mudamos o coração anteriormente. Enfim, parece que ele está chantageando as pessoas com vídeos que eles não querem que vá para público. Pode apostar! Vamos quebrar esse bastardo! Parece difícil, mas se você disse que podemos, então acho que nós podemos. Sem objeções, certo? Hum, ok. Está nas suas mãos. Foi uma decisão unânime. Ok. Vamos agora para o Mementos e derrotar esse alvo. Ok. The one who bully is bully. Aliás, the one who bully is bully. Yoshimori Sakoda. Esse é o nosso alvo. Vamos encontrar ele no Mementos. Ei! Ok. Vamos lá! Estou chorando por ação. Vamos fazer isso! Ah, meu caro Phantom Teeth. Ou eu deveria dizer, meu caro cavalheiro. Essa é uma DLC de graça que apareceu na PSN de roupas de ladies and gentlemen e de maid pro mona. Vocês já vão ver o que eu estou falando. Por hora, vamos explorar o Mementos. Ei! Essa parede... É do mesmo tipo de parede que abrimos da última vez. Essa também abre. Vamos dar uma olhada, Joker. E vocês viram o uniforme de maid do mona. Parece uma empregada. Embora ele seja um homem. Não parece que vai abrir. Eu não esperava que isso estivesse aqui. Que? Eu achava que isso teria aberto se nós fôssemos influentes ou coisa do tipo. A primeira parede, sim. A primeira parede, sim. Embora... Acho que não vamos abrir essa se não aumentarmos ainda mais a nossa influência. E eu acho. Mona, você disse que influência vem das pessoas acreditarem em nós, correto? Talvez essa também abra se fizermos mais pessoas nos aceitarem. Provavelmente. Por que você é tão vago em todas as coisas que diz? Mas... Tá tudo bem. De qualquer forma, isso não muda o nosso objetivo. Nós só temos que trabalhar duro pra abrir essa parede. Então... Acho que vamos ter que aguentar pra ver o que tem atrás dela. Boa! Eu consigo sentir o alvo. Você quer entrar? Sim! Vamos nessa! Olha, é a Sharon do sacoda. Olha pra ele, achando que tá com tudo. Esse é o cara que está por trás de todo o bullying, certo? É, se quisermos parar o bullying, temos que acabar com ele. Vamos nessa. Certo, mas antes eu deveria me curar. E também, aumentar um pouco do nosso HP. Aliás, do nosso SP. Mas atrás dessa pessoa, tipo, era pouco ou não? Quero aumentar muito, na verdade. O mono também, maravilha. Agora sacoda, você vai pagar. Você acha que pode me culpar pelo que eu fiz? Idiotas, esse é o mundo onde apenas o mais forte sobrevive. Me ouviu? Nenhum idiota tem o direito de sair por aí, chantageando as pessoas. O mais fraco, que não consegue sobreviver nesse mundo, vira presa para o mais forte. Não há nada de errado nisso. Você só pode estar brincando. Você não é forte, é só um covarde que não quer sujar as mãos com nada. Haha, e você é um estupido cão que só late e não morde. Mudei de ideia. Cães são mais fortes do que gatos ou ratos. Você é apenas lixo. Agora morra! Deixe-me te ajudar a entender o que sobrevivência do mais forte significa. Eu irei devorá-lo. Ok, estamos contra um Black Frost. Eu não faço a menor ideia de qual é a fraqueza desse cara. Eu chutaria que... Oh, ok. Já conseguimos um crítico, maravilha. Então... Talvez não seja assim tão difícil derrotar a sua... Cheryl? Eu chutaria que sua fraqueza é Maragui. Aliás, é... É águia, fogo. Só porque... Só porque o... Jack Frost tem skills de gelo. Mas... Na verdade eu não tenho nenhum persona aqui com... Águia, então. Vamos ter que ficar dando dano crítico. Até derrubá-lo. Eu vou aumentar o poder do Mona. Eu tô contando com o crítico dele agora no Lucky Punch. É, como imaginava. Ele tem uma bufui, então a fraqueza dele muito provavelmente é a Águia. Agora, Lucky Punch, por favor, dê o crítico. Ótimo, conseguimos o crítico. O que significa que... Eu não acredito que a gente vai derrotar ele agora, mas na próxima rodada... Acho que a gente já acabaram todos os turnos aqui dessa vez. Nós vamos conseguir derrotar ele. É, perfeito. Ele tá com pouca vida. É com você. Será que você consegue o crítico, Yusuke? Conseguiu. Maravilha. É o fim pra você, Black Frost. E o fim do bullying também. Agora, põe a fraqueza. Desculpa! Os dois vão ganhar skills. Ele vai ganhar o Rampage. E o Yusuke vai ganhar o vício e o Strike, se eu tiver certo. Exato Maravilha, essas skills são muito boas Elas são extremamente poderosas Eu já falo mais sobre elas Eu não sou um perdedor Eu sou forte Forte, eu sou forte Não sou Eu poderia ir pela segunda opção Dizendo que ele perdeu porque ele é fraco Mas ele deve estar abalado Vamos tentar acalmar um pouco o coração desse cara É Por que não admite logo a sua derrota? Você está agindo para um patético agora Eu estava tentando ser legal Sim Eu sei que eu sou Ok, agora é hora de você ser devorado O mais forte devora o mais fraco, não é? Quando eu acabar com você Não vai sobrar nada no ser ossos Tá pronto? Por favor Perdoe-me Eu sinto muito Só estou zoando Você não tem que nos pedir desculpa Vá pedir desculpa a quem realmente precisa pedir desculpa Vamos pegar o tesouro É casa encerrado E como eu estava dizendo Vision Strike e Rampage são duas skills que vão nos ajudar Imensamente Contra o Madarami E se isso já não bastasse Nós estamos aqui no Mementos Atrás do nível 19 Para que eu possa fazer a fusão De dois personas Aliás, de um na verdade Que vai causar muito estrago Na luta contra o Madarami Ah, que poderia ser essa hora Tem um filme que eu tenho que assistir Eu sei que ainda não demos um jeito no Madarami Mas O que você acha de dar uma pausa? Ainda temos uma semana The Cake Night Rise É um filme de ação Quero assistir Uou Eu estou me sentindo muito mais imerso agora Depois do que ele disse sobre Madarami E darmos uma pausa Caramba, que incrível Vamos assistir o filme com ele Ótimo Vamos nos encontrar De frente ao cinema em Shibuya Um filme de ação, hã? Parece divertido Ok Uou Que atmosfera, cara Ele está derrubindo e Ele nos chamar para sair mesmo Os problemas que estamos enfrentando Com o Madarami Ah, desculpa Desculpa Eu fiquei matando um tempo na loja de conveniências E não percebi que estava atrasado Então Você quer saber por quê? Então A gente já assistiu The Cake Night Rise A gente já assistiu The Cake Night Rise Vamos passar Eu ia falar Soul Enfim Não é muito interessante Continuarmos ouvindo esse cara falando E aumentamos o nosso kindness Maravilha Droga Eu devo ter acabado deixando uma lágrima saindo meu olho Esses filmes de vingança me deixam Sabe Quanto é você? Você sente alguma coisa com esses filmes de vingança? Claro que sim Não é? É exatamente como os fetal thieves estão fazendo Ok, vamos indo Foi muito maneiro sair com você hoje Cara Eu não sei se eu tô sendo nostálgico Mas A amizade do Ryuji Ela parece muito professora E o Mona deve nos avisar Agora que tem programa Exato Agora nós vamos poder comprar Mais alguma besteira Na televisão E Antes Uh Mishima Bom trabalho Você expôs que a gente tava praticando bullying Eu soube que os dois se confessaram para os professores As coisas devem ficar mais calmas na escola agora Bom trabalho Parece que a mudança do do pelo de coração foi um grande sucesso É E agora vamos comprar Alguma coisa na televisão Não importa o que seja Wildclaw Hum Eu vou comprar Não importa É só 4.000 Se for o que eu tô pensando Ele não é muito bom Pra ser sincero Mas É Não tem porque Tentar Só são 4.000 Enfim Hoje é domingo Acabamos de receber a mensagem do Mishima O que significa Que podemos continuar Nossos confidantes com ele E aí está o Mishima Oi Você se lembra do que ele gru Ah Ok Ele vai dizer a mesma coisa de antes Será que ele vai ficar dizendo isso sempre? Não Eu duvido Talvez mude a estação com o tempo Ou pelo menos quando avançar no Fatal Chiefs Ou no Social Link na verdade Ei Eu pensei em outra maneira de ajudar vocês Como O gerente de estratégia Blá 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 Ok Manda ver ele então Mishima Sim Vamos sair com ele Vamos pra um buffet bem caro em Shibuya Não se preocupe com o preço Vamos Siga-me Uh Será que a gente vai pro mesmo lugar que nós fomos na primeira reunião Do Fenton de... É Nós estamos nesse lugar Por hoje é minha conta Quando estamos falando de Fatal Chiefs Essas coisas bonitas sempre são um assunto certo É por isso que estamos aqui Ah E como somos apenas nós dois Não se preocupe em exagerar O que você quer comer? Hum... Eu adoro sobremesas Eu também Eu soube que o bolo daqui É incrível É a marca perfeita dos Fenton Chiefs Mas Deveríamos comer uma comida normal primeiro Hum... Você prefere carne ou peixe? Enfim Eu postei no Fensite Que eu tinha conexões com vocês O fandom realmente acreditou Oh... Você tá abusando do poder Mishima Não se preocupe Eu não disse nada que revelarei minha identidade Ainda assim Porém eu disse Que sai um pouco caro Gerir a nossa pequena organização As doações Foram bem generosas Por assim dizer Hã? Mas acho que nossos queridos patrocinadores Só queriam mostrar um pouco de suporte Nada mal pra um gerente estratégico, não é? Mishima, você é incrível É É moleza pra alguém com habilidades como eu Vamos tirar vantagem dessa sorte O máximo que pudermos Ah E é ok considerar essa refeição Como um gasto da organização Correto? Espera um minuto Eu vi nas notícias Que usar doações para coisas que não são publicidade É um crime bem sério Comida definitivamente é um gasto aceitável Mas será que o mesmo pode ser dito pra esse buffet caro? Quanto mais penso nisso Menos eu quero gastar as doações aqui Quer dizer As pessoas ficariam estressadas Se políticos gastassem os impostos com gastos pessoais O mesmo deve se aplicar aos Phantom Chiefs Acho que retornar o dinheiro seria a melhor opção Você poderia ficar um pouquinho com o dinheiro Mas é ok Faça a coisa certa Devolva Claro É Nós precisamos manter a imagem dos Phantom Chiefs bem limpa Na mente dos nossos fãs Eu acho que eu vou devolver o dinheiro E agradecer ao fã clube pela generosidade Eles vão adorar isso Pode acabar sendo um gasto de recursos Mas Desde que somente a nossa popularidade Tá bom Não é? Cara Talvez eu tenha nascido pra esse tipo de coisa estratégica Honestamente eu estou ficando muito bom nisso Não se preocupe Eu ainda estou pegando informações no fórum também Na verdade Eu tenho uma ótima pra vocês Todas as outras tem sido perto de casa e tudo mais Mas essa próxima vai explodir as suas meias Essa foi a pior tradução que eu pude pegar Foi o termo literal Eu cito muito por isso Ok Então se vamos devolver o dinheiro Como vamos pagar a refeição Eu tô quebrado Bem Acho que só vamos pra casa Ei! Ok Conseguimos um acento Então vamos poder ler o nosso livro que vai nos dar charme dessa vez Play in the game Será que vamos aumentar o nosso charme? O alfabeto de pegar garotas Na foto desse autor Esse sorriso convencido me irrita Bem Hoje é segunda-feira Então nós não vamos completar o livro agora na verdade Precisamos de mais uma viagem pra terminá-lo Mas Por ser segunda nós vamos aumentar o nosso charme de qualquer jeito Indo na casa de banho Seria Seria perfeito se continuasse chover até de noite Mas eu acho que não vai ficar Quando mudar de tempo Vai Vai parar de chover Provavelmente Então É É uma pena Vamos perder o bônus Que ganharíamos se fôssemos pra lá durante a chuva Mas enfim Eu fui pescar num dia desses Embora tenha sido apenas em uma lagoa de tempos e tempos Eu não posso ir aos oceanos para pescar Eu fico enjoado muito fácil É uma pena para o meu sonho de ser um marinheiro Bem, você se tornou um professor Olha só quem ganhou na vida Ah, certo Quando as pessoas começam a imaginar navegar em alto mar Elas tendem a pensar em piratas Embora eles roubem outros navios e Forcem uma parada na costa Por esse motivo Eles são muito romantizados Agora Turner Nossa, droga, claro Óbvio Qual foi o pirata que disse Que escondeu seu tesouro em um certo lugar Antes de ser executado Ah Você não me deu essa aula, sabia? Isso é É legal Ahm Como posso dizer William Kidd é a resposta Em referência ao Captain Kidd de Ryu Então vamos pelo William Kidd É, está certo A resposta é William Kidd Também conhecido como Captain Kidd Kidd foi um mercador Que arrecadou dinheiro de aristocratas Ele deveria ser considerado um pirata Mas Para tornar isso lucrativo Ele acabou se tornando o mesmo É, bem Como eu já disse As respostas são bem intuitivas Algumas pelo menos Em vez do outro Vou acabar usando A Tiff's Guild Para encontrar a resposta Mas eu ainda não Estou achando isso necessário Ahm Talvez ele seja mais espinagista Do que a gente pensa O outro Professor vai nos ver É E agora vem a resposta do Mona Sempre É, eu sei Somos inteligentes Somos muito inteligentes E nada Já vamos entrar na sua aula hoje ainda Ok Uma pena Mas O dinheiro que ele usou Para explorar Foi essencialmente Dos aristocratas Ele mesmo Não era considerado rico Ainda assim Muitos romances Foram escritos Baseados em sua lenda E pessoas ainda procuram Pelo seu tesouro Falando nisso Eu soube que tem Uma ilha em Kyushu Onde Kidd Diz que seu tesouro Descansa O tesouro secreto Do Kidd Hã? Embora deva valer a pena Ainda manter um valor Deixando ele lá Para as pessoas sonharem Com ele Ah Você não queria roubar O tesouro do cara Né? Você vê que é o Mona Eu não duvidaria disso Esse não é um pedido Do fansite Mas é um pedido Pessoal meu A verdade é que Um estudante mais jovem Veio falar comigo Sobre uma coisa Outro dia Parece que ele está Sendo extorquido Em seu trabalho Pelo gerente Da loja Uh Isso é Inaceitável Não é? Pelo que ele me disse O dinheiro sumiu Da caixa registradora Que era para ele Estar tomando conta Sendo assim Ele foi facilmente Acusado De ter roubado O dinheiro Da loja E o gerente Está fazendo ele pagar Por toda a quantia Que sumiu São 50 mil ienes 50 mil ienes Isso é muita coisa Holy shit Dá para comprar Muita coisa de persona Com 50 mil ienes É E esse é o cara Mais desonesto Que eu conheço Não tem como Ele ter roubado Esse dinheiro E bem Eu fiz umas pesquisas Da loja online De acordo com alguns rumores O gerente Que deve estar Roubando esse dinheiro Ele é a única pessoa Que checa A caixa registradora Afinal de contas E além de tudo Algumas outras pessoas Da equipe Disseram que viram Ele pegando dinheiro Da caixa Para calcular o lucro Enfim O cara se chama Nozomiodo Eu encontrei ele Enquanto eu estava Dando uma visita Na loja Mishima Você é incrível Cara Por favor Ajuda esse estudante Então o gerente mesmo Está pegando dinheiro E extorquindo Uma criança Pagar por ele Esse é um truque Muito sujo Vamos conversar No esconderijo Quando tivermos Uma chance Ok Legal Mona Part time job Full time hell Ahm Emprego de meio período Inferno eterno Talvez Ahm Enfim Vamos ouvir Essas garotas Tem um garoto Que estou muito Interessado Agora Ele é encantador E muito esperto Talvez ele seja Um ano mais velho Do que eu Mas eu não consigo Evitar o quão calmo E misterioso ele é Ah Então ele é um senpai Da nossa escola Não Ele é uma celebridade Da escola Super prestigiada Dele E eu tenho Muita competição É Você tem Mas não desista Assim como essa chuva Você pode ser A pedra de granizo Que irá cair Na vida desse senpai Não desista Garota de cabelo Os marrons Essa foi a reflexão De hoje Mas agora Enfim Vamos cuidar De coisas Que realmente Interessam Bem-vindo Bem-vindo Posso fazer o seu pedido Ahm Bom Nós podemos aumentar O nosso Guts E o nosso Kynes Vamos pelo Kynes Eu não preciso muito De Guts agora Eu posso contar Com a Taita Kemi Pra isso Se eu quiser Ou com qualquer outra loja Mais dinheiro nos dá Guts Tem muita coisa Pra beliscar aqui Enquanto você estuda As porções São enormes Você parece feliz Você sentiu Um gostinho De infância Essa tradução Foi horrível Tá Eu não É Não consigo pensar Em nada melhor Mas aumentamos O nosso Kynes Você parece que estudou Muito bem Também E será que eu vou aumentar O nosso Knowledge Ainda não Mas tudo bem Nós temos mais uma chance Hoje Porque estava chovendo Então não tinha clientes Por aqui Acho que você conseguiu estudar Já que nós estava muito Tumultuado Exato E assim conseguimos mais um ponto Por favor Me diz que agora Vamos usar o Paranology Não Que ruim Parece que ser inteligente É a coisa mais difícil De persona Ou Da vida Ah nem tanto Mas as pessoas Que não são interessadas Muito Por que eu estou falando Essas coisas Outra caixa Chegou pra você São os nossos colares Vamos ver Enfim Vamos ver Se eu estiver Eu espero estar errado O que eu acho É que ele nos dá Resistência a Fear Ah não Exatamente isso que faz Ah mas que droga Foram quatro Minhas Muito mal gasta Eu não vou usar Esse colar nunca Mas enfim Valeu a pena correr o risco Eu não tinha certeza Do que ele nos dava E agora que eu já sigo Ah Aquele velho está aqui De novo mano Ele é assustador O modelo dele Ih O banho quente Estava muito bom hoje Aquela de banho medicinal Parecia paraíso Eu nunca queria sair de lá Agora Eu deveria ir pra casa Ou parar no bar Ah Você deveria ir pra casa Você está com frio E Aparecemente né Mas cara Ele é muito esquisito O CG dele É bizarro A sombra Eu não sei Aquela careca Enfim Vamos tomar banho Com outros estranhos E ficarmos mais charmodos Por isso Ah meu deus Tem um velho aqui Do meu lado Tudo bem Não tem problema Não tem medo de velhos Tomando banho Do meu lado É Muito obrigado Mona Eu sei que você Sempre me elogia Quando sai do banho Será que é porque Você está vendo Meu Corpo muito alto Esticado Não sei As pessoas Ainda não pode Muita As pessoas falam bem Da anatomia de persona 5 É bonita Mas É muito esticado Vocês tem que concordar Comigo Eu não estou falando Que a arte é ruim A arte é a coisa Mais linda Já feita pelo Shigenori Ele é um deus Da arte Mas o corpinho É um pouco esticado Eu não estou reclamando Só estou Meramente notando isso E aí Ryuuji Hey Nós já exploramos O palace inteiro Não é? A exibição Acaba em apenas Uma semana Deveriam Os mandar logo Call card Hmm Ainda temos Uma semana Mas eu não ligo Vamos enviar Teremos tempo Sobra depois também Então Tá finalmente na hora Bem Vamos nos encontrar Depois da aula Estarei esperando Nos esconderijo Ok Teremos tempo livre Depois de enviarmos O cartão Então Aliás Depois de lutar Contra o Mother Rummy Então Não vejo por que Não fazemos isso agora Let's go Você está bem? Agora o Ryuuji Vai falar Que o Polinoff Até ele Porque ele é um Super Mutante Mas enfim É chegada Finalmente a hora Vamos enviar O calling card Para o Madarama Ok Um calling card Hmm Really take it Serious thing He is famous After all He has often Received slanderous Letters till now As well They'll know best Whether the crime Written on it Is for real Or not Wait Are you going To write it again Ryuuji? That last one Was questionable At best You should do it Then Yusuke Oh Make it really Artistic And stuff No It'll end With him Figuring it out He knows My drawing And writing Styles All too well Oh Then I'll think It up And you Make it cooler Designing A calling card Hmm Interesting It shall become Proof That the Phantom Thieves Do exist It's decided then Great All that's left Is to make The treasure Hours You guys Better come Fully prepared Ah You're back Hey Eu mudei o ícone Do chat Parece o mesmo Pra mim Talvez seja Só pelo grupo Não deve aparecer aqui Você deveria dar Uma olhada Mais tarde É o logo Dos Phantom Thieves Que Yusuke Fez para nós O calling card Ficou muito maneiro Por causa dele Enfim Esse é o primeiro Trabalho dos Phantom Thieves Não podemos pisar na bola Ok Eu sei E Certifique-se de fazer O Yusuke Descansar bem Hoje Ok Yep Ele fala como se Ela fosse cuidar dele Ou coisa do tipo Bem Vejo vocês amanhã Boa noite Ryud Ok Hum Não acredito que vamos Poder sair Então Vamos girar Na verdade Deixa eu falar com Sojiro Faz tempo que ela fala com ele Você parece diferente Você sempre tem Essa expressão no rosto Nada na vida Sai como queremos Você vai acabar falhando Se continuar tenso Desse jeito Eu não vou Contra os Ensinamentos De tal mestre Com tanta experiência Como Sojiro Sakua Enfim Uh Não dormiu Ok Então Tem umas coisas Para fazer aqui Legal Hum Não podemos fazer nada com isso Não sei Com essa ponta Cara Eu precisava logo Arrumar um alimento Para ela Esse me dá Kindness Vou poder usar agora Seria perfeito Esse momento Para alimentar ela Ah Que droga Enfim Será que nós podemos Treinar Fazer exercício Para ganhar 10 HP Não Então fazer Ok Podemos Certo Vamos fazer Dois lockpicks E O que mais Eu posso fazer Tá Fizemos lockpicks Dois deles Ótimo Vamos continuar Eu quero Pro Eficience Agora Eu só não sei O que vamos escolher Para fazer Ventebol Spotlight Ah Na verdade Eu não faço a menor Idade Que cada coisa Dessas fazem Nem quando Vamos poder usar Acredito Que seja Em situações Específicas Eu nunca parei Para perceber Se poderíamos Usar Uma smooth Scream Coisa do tipo Em algum lugar Aleatório Mas Aí estamos Com Umpamos A nossa proficiência Ok Só falta Agora Knowledge Ai Que raiva Parece que foi O que eu mais Tentei upar E não consegui O guts Por outro lado Foi o mais fácil De upar Desculpa Desculpa Eu não aguentei Você vai ter que criar uma desculpa por mim Agora As notícias Do trem Empregado Posta foto No outro Chefe de cozinha O Wild Dick Burger Diz ter Demitido O funcionário Em questão Aqueles próximos A vítima Dizem estar Surpresos E pedem Por seriedade No trabalho Shibuya É perigosa Os crimes Estão aumentando A polícia Diz para todo mundo Ficar atento A qualquer coisa Suspeita Outros turísticos De Tóquio Os ingressos Da exposição Do Madarami Estão disponíveis Até 5 de junho A exposição Do Madarami Vai até 5 de junho É no fim Dessa semana Vamos mostrar Para ele O que uma mudança De coração Significa É Vamos mostrar Morgana A A A A A Pardon Me, sir There's a matter We need to notify you about Please excuse me for a moment What is it? We found this outside A Letter It's a Hmm Sir You're Ichiriusai Madarami A great sinner of vanity Whose talent has been exhausted You are an artist Who uses his authority To shamelessly steal The ideas of his pupils We have decided To make you Confess all your crimes With your own mouth We will take Your distorted desires Without fail From The Phantom Thieves Who's doing Is this? We don't know This same letter Has been posted Everywhere What about The security cameras? There were no signs Of the culprits All we saw Was a cat In the recordings Remove these At once Of course Hmm Um What now It's about this Affecting the exhibit We believe It's just a prank But what of the Mass media Are you insinuating That this slander Is true? Of course not It's those damn Brats doing Isn't it? Well It means nothing They'll only be able To do as they please Until this exhibit Is over Was that due? Yup It was perfect The composition Was way cooler too The treasure Should appear Right about now You better enjoy The air of freedom While you still can Old man Anyways Did you guys Check online? People are already Talking about That calling card We'll show them We're gonna Surprise them all I'm sure you know But we only get One shot To pull this off We'll be counting On you too You have no reservations About this either Right, Yusuke? Of course not We'll do this We'll be right back to you We'll be right back to you Obrigado.